Hoje vamos fazer experimentos criativos com barbante! Caramba! Galera, quem diria que com barbante nós conseguimos fazer muitos experimentos criativos, não é mesmo? Hoje vamos fazer um gelo grudar no barbante e também um super pédulo artístico incrível, Master! Um super pédulo legal! Tudo isso e mais um pouco aqui no Gap Galáctico, bora! Gap Galáctico! Pau pessoal, sou o Gap Galáctico e o primeiro desafio que vamos fazer hoje com barbante se chama barbante congelante! Basicamente, senhoras e senhores, eu acho muito legal esse experimento porque nós vamos fazer gelo grudar no barbante, como se fosse aquelas bandeirinhas de festa junina, de festa de São João, de Cosme e Damião, de... sem entender, festa junina! E é um experimento muito simples, basicamente precisamos de barbante e também gelo! Ah, e também não podemos esquecer... Salve! Eu vou jogar pra ti, tá? Fica do lado do... Eita! Pega aí! Consegui! Consegui quebrar o meu Tig da Turma do Cueio! NÃO! Ele foi quebrado por uma boa causa! Qual era a boa causa mesmo? Ha! Não tá nem aí! Pra fazer esse experimento nós precisamos de gelo e esses são meus gelinhos de caveira, ó, eles nem são tão legais assim, eles parecem melhores do que são, mas não são. Molhar o barbante... Olha aí! Já fiz um tang! Um tang de lã! É isso! Hummm! Vamos colocar aqui e colocar sal! Coloca sal em cima, exatamente assim! Hummm! Que delícia! Tá quase um churrasco isso aqui! Coloca bastante sal... O sal é muito parecido com o gelo! Deve ser por isso que eles tem sinergia! Fazer um grande colar! Coloca muito sal! Muito, 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 muito mesmo! Quer saber? Eu não tenho paciência! Eu quero é muito sal! Isso aqui podia estar salgando uma picanha, mas não! Você tá salgando gelo! Pra colar no barbante! É! Eu vou cortar aqui já um pedaço, pra deixar isso aqui como um grande colar... Nunca parei pra pensar, mas sal é de fato muito parecido com gelo! Especialmente sal molhado! Isso aqui parece neve! Tô fazendo um boneco de neve! Bom! Vamos lá pessoal! Começou o experimento! Em 3... 2... Não funcionou nenhum... Calma aí! Agora vai dar! Tá na hora do pêndulo... Do pêndulo artístico! Galera, o pêndulo artístico é uma experiência muito legal de fazer! Basicamente precisamos fazer um pêndulo e vamos deixar ele girando e fazendo uma arte por ele mesmo! Sim! A gente vai deixar a gravidade, o universo criar essa arte! É uma arte universal! De fato é! Mas olha! A maior arte universal, acreditem ou não, é se inscrever agora mesmo no canal do Gato Calate! É! Basta só desvirar a tela e clicar no botão de se inscrever! Faça parte dessa família de miaus que tá cada vez maior! E olha! Já comenta aí! Hashtag Soniel! E coloca! Hashtag CriaparSempre! Tá legal? Bora! Deixa eu mostrar pra vocês exatamente o que o pêndulo artístico vai fazer! Produção! Eu preciso de tinta acrílica por favor! Opa! Cuidado! Caramba! Cuidado! Meu Deus do céu! Nossa! Vocês são bons hein! Esse aqui tá mais pesado! Parou! Cuidado! Ai meu Deus! Caramba! Para! Não! Ai! Se isso aqui cai no chão produção, explode e faz uma sujeirada! É sério! Olha só já como tá o chão aqui do Arte Galáctica! Galera! Acreditem! Isso é pura arte! Ai! Parou! Caramba! Ainda tem mais! Produção! Bora produção! Chega! Deu! 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 Tem muita tinta aqui! Basicamente o pêndulo artístico a gente vai fazer com uma garrafa e um barbante pessoal! Agora o que fazemos é simplesmente encher essa garrafa de tinta! Essa é a parte mais legal! E eu vou colocar a tinta mais variada possível! Já que o acrílico ele não se mistura tanto e eu gosto muito disso! Vou colocar o branco! Agora vou colocar também o verdinho! Ai 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 ai! Fiz caca! Fiz caca! Caramba! Fiz caca! Meu Deus! Fiz caca! Deixa eu arrumar a caca! Simples! Simples! Amarelinho! Olha o barulho! Agora senhoras e senhores! Deixa eu mostrar pra vocês como vai funcionar o nosso pêndulo! No momento que eu remover essa fita aqui de baixo vai começar a pingar! E esse é o pêndulo artístico! Produção me ajuda aqui! Remove por favor a nossa fitinha! E vamos lá em 3, 2, vai! Começou! Começou senhoras e senhores! Agora é o pêndulo! Olha o pêndulo indo hein! Vou apertar! Olha o pêndulo! Não tá funcionando o pêndulo! A gente tem que aguar mais a tinta hein! Eu acho que é isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse aqui é só o primeiro teste! Nós vamos fazer vários! Não tá funcionando do jeito que eu quero! Mas olha! Eu não vou desistir agora! Quero ver tudo que vai acontecer! Vamos lá! É! Não vai ficar feio! Mas não vai ficar bonito também! O legal do pêndulo é que ele vai basicamente fazendo linhas e linhas e linhas! Que não é o que tá acontecendo agora! Ele tá fazendo só pinguinhos! Bom! Falhamos a primeira tentativa! Mas não vamos falhar a segunda! Mesmo que não tenha funcionado! Deixa eu terminar essa arte aqui galera! Porque um artista não deve abandonar a arte como tá! Vamos tentar deixar bonito! Vamos tentar deixar gostoso! Vou usar a tampa com carimbo! E vamos ver como vai ficar esse grandíssimo e maravilhoso quadro! E por que não um amarelo? Olha galera! A gente se diverte mesmo que não tenha dado certo essa primeira tentativa! E se eu testar isso aqui hein? Olha só que bonita a textura que veio! Caramba! Eu amo isso! Tinta acrílica é a mais legal de todas! Olha só que bonitão! Olha aqui! Bom! Eu vou usar a gravidade ao meu favor! Vai lá acrílico! Vai acrílico! Vamos fazer uma experiência satisfatória! Uou! Que massa! Agora mais uma! Hum! Caramba! Que bonitão! Mais uma! Ae! Isso sim que é acrílico! Olha essa tinta maravilhosa! Esse quadro vai ficar incrível galera! Ficou bonito hein! Virou uma arte vandalizada! Porque isso aqui não era o esperado de hoje! Porém! Não é que ficou bonitão? Puxa vida! Hum! É! Agora tá perdendo a cor! É melhor eu colocar algumas cores mais sólidas aqui no meio! E usar a gravidade ao meu favor! Que tal um pouquinho de preto também hein! Uou! Haha! Da hora! Ah! Isso aqui vai ficar demais galera! Hum! Hum! Senhoras e senhores! Acabamos de diluir todas as tintas com água! Ou seja! Ela tá mais leve! E ela vai passar pelo buraquinho do nosso pêndulo muito mais fácil! Antes de fazer o teste final! Deixa eu só mostrar pra vocês como eu fiz isso aqui! Basicamente você precisa de uma garrafa pet! Corta ela ao meio! Obviamente com supervisão dos pais! Assim! 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 Super rápido! Super fácil! Pega o barbante! Faz exatamente 4 furos na garrafa! Passa o barbante no meio desses furos! E o resultado precisa ficar basicamente assim! Como vocês podem ver! Vários furinhos! Amarradinhos! Que chegou aqui em cima! Vira um pêndulo! E que a gente tem apenas um ponto movimentando completamente isso aonde quiser! Agora eu quero mostrar pra vocês como esse pêndulo funciona em ação! Esse vai ser o segundo teste! Mas a gente vai fazer ainda um terceiro teste! Ainda mais profissional! Tá legal? Vamos lá! Vamos carregar o nosso pêndulo com tinta diluída! Opa! Opa! Quase! Aqui o azul! E agora o verde! Tá bem mais líquido! Mas pode ficar ainda mais como você quiser! Agora você tira! Tá pingando hein! Coloca um pouquinho de água! Vamos ver! Vamos ver o que acontece! Agora vai! Esse aqui é o pêndulo! Se liga só pessoal! Agora atira pra lá! Atira pra cá! E ele vai fazendo o seu trabalho! O seu trabalho de pêndulo! Caramba! Vai! Vai! Gira! 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 Opa! Cuidado aí produção! Desculpa! Olha aí! É isso! O pêndulo tá funcionando! Carambolas! Ai! Virou por água! Caramba! O que é isso! Aê! Sujeirada! Vambora! Acabou a tinta! Mas olha o estrago que deu pra fazer! Que delícia! Vou usar um pouquinho da gravidade aqui! Pra... Pra fazer a minha arte molhada aí! Assombrosa! Eu gostei! Gostei, gostei, gostei! Ficou melhor isso aqui ó! Tá mais orgânico! Mais... Ah... Aquático? Mas olha! O terceiro teste vai ser extremamente profissional! Se liga só galera! Bora pra um pêndulo e um ambiente controlado! Vem! Tchau! Tchau! Vamos dar o melhorso! na致! E aqui, todo esse zelo é tudo! Acabam! Galera, antes de mostrar pra vocês o resultado final! Da nossa super pintura com pêndulo! Queria pedir para todos vocês... Se inscreverem aqui em baixo no canal! Faça parte dessa família de miauz, a família que mais cresce no YouTube Basta virar o celular e clicar no botão inscrever-se Galera, coloca aí nos comentários também Hashtag CriaPraSempre A gente tá criando muito, muito, muito pra vocês Tá cada dia melhor, tá cada vez melhor Também vamos ter o filme do Gato Galáctico O primeiro filme do Gato Galáctico Em muito breve, eu tô louco pra poder mostrar pra vocês Então acompanha os stories aqui Acompanha as minhas redes sociais TikTok, Instagram, tudo Porque eu vou dar spoilers pra vocês, galera Então se preparem pra muita coisa nova que tá vindo, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui Hashtag Samuel Se liguem no resultado final Tchau! 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 Tchau!